A localização de cada uma das quatro equipes que fazem o patrulhamento em certa região é fornecida ao comando central via satélite. O posicionamento é dado em uma tela por luzes que acendem em intervalos regulares. A luz que indica a posição da equipe A acende a cada 15 segundos. A da equipe B a cada 20 segundos e da equipe C a cada 30 segundos. E a da equipe D a cada 35 segundos. As luzes que indicam a posição das quatro equipes acendem simultaneamente na tela a cada... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, toda a questão que passar uma ideia de tanto e tanto tempo, num instante eles estão juntos ali, pedir a próxima vez que vai acontecer é a MMC. Que é exatamente o que essa questão passou. A a cada 15, a B a cada 20, a C a cada 30, a D a cada 35. E aí, elas estão desligadas, estão juntas, né? Aí, pede, acendem simultaneamente, próxima vez que vai acontecer. E aí, é só calcular a MMC desses números. Que números são esses? Fala pra mim. 15, 20, né? Depois, 30 e por último, 35. Beleza? Agora, vamos lá. Divide aí por 2, pra mim. 15, 10, 15 e 35. Por 2, 15, 5, 15, 35. Por 3, 5, 5, 5 e 35. Por 5, 1, 1, 1, 7. E por último, 7, todo mundo 1, né? Show de bola? Esse é o intuito do MMC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses caras, ó. Vou multiplicar geral. 7 vezes 5, 35. Vez 3, 105. 210, 420. Ou seja, isso acontece a cada 420 segundos. Tá legal? Isso acontece a cada 420 segundos. Tudo bem? Agora, eu tenho que saber quantos minutos tem aí, né? Você provavelmente vai pegar e vai dividir. Nesse caso, não tem problema. A divisão é exata. Mas eu prefiro olhar pra resposta, ó. Se eu pegar 9, uma hora... Perdão. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar 9 vezes 60, dá 540. Dá mais. 8 vezes 60, dá 480. Dá mais. Vai ser o quê? 7 vezes 60, dá 420. Então, 420 são 7 minutos. Marca o V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico pra passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, Então, precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado pra transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferenciais. Então, chegou a hora de você ir pro próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso pro MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Um abraço, galera. Um abraço, galera. E aí